Olá pessoal, meu nome é Albert e eu estou aqui no CEMIC para falar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica, que tem como tema o desenvolvimento de método analítico para determinação de vanádio em águas naturais. Para introduzir o tema é importante falarmos um pouco sobre o vanádio. A sua contaminação geralmente ocorre no solo e ela afeta todo o ecossistema. Os níveis de poluição têm crescido nos últimos tempos devido à atividade de mineração, queima de combustíveis fósseis e refino petroquímico. Os principais riscos da saúde são lesões morfológicas e funcionais nos rins, fígado, baço, ossos e leucócitos. Falando sobre mineração e economia, a Bahia é o quarto maior produtor de recursos minerais do Brasil e esse setor teve um crescimento de 12,33% no ano de 2019, gerando ao todo 187 mil empregos. O vanádio, que geralmente é encontrado na forma de pentóxido de vanádio, tem um custo de produção até o final de 2,10 dólares libra-peso e um preço de mercado de 5 dólares libra-peso. O mercado mundial de vanádio mobiliza 2,3 bilhões de dólares por ano. E nossa reserva brasileira tem 1,27% do total mundial. Na Bahia, uma importante cidade quando o assunto é recursos mineralógicos é Caetité. Ela é situada no interior do estado e possui um seu ponto central na Catedral de Senhora Santana. Nesta cidade, há diversas indústrias focadas no setor de mineração, como vocês podem ver nas imagens a seguir. Nessas áreas de mineração de Caetité existe uma mina de urânio em produção. Ela foi aberta no ano de 1997 e é organizada pelas indústrias nucleares do Brasil. Dentre os vários metais produzidos, um deles é vanádio, e alguns moradores relatam a possibilidade de contaminação do lençol freático, o que requer um monitoramento frequente dos órgãos pesquisadores. Nesse contexto, a pesquisa tem como objetivo geral o desenvolvimento de um método analítico para determinação e quantificação de vanádio em amostras de águas naturais, empregando espectrômetro de massas com plasmo indutivamente acoplado. As amostras foram coletadas e filtradas com membrana de celulose de 0,45 micrômetros e, em seguida, acidificadas com ácido nítrico a 2% volume-volume. O equipamento utilizado foi o ICP-MS modelo Thermo-X, séries 2, Germany. E o desenvolvimento e validação dos métodos foi a partir da linearidade, dos limites de detecção e limites de quantificação, da precisão e da exatidão, além da comparação com material de referência certificado de águas de rio SLRS-4. Na construção de uma curva de calibração para determinação da concentração de vanádio, observou-se um limite de detecção de 0,017 microgramas por litro, um limite de quantificação de 0,056 microgramas por litro, um desvio padrão relativo que remete à precisão de 4,5 a 9,8% e, em comparação com material de referência certificado, obteve-se um universo dentro do esperado, demonstrando assim a exatidão do processo. Nessa tabela é possível observar a quantificação de vanádio em amostras reais. Foram a todos 7 amostras de lago, 4 amostras de poço artesiano e 4 amostras de rio, dando destaque a 3 dessas que obtiveram a concentração maior ou igual a 2,3 microgramas por litro. Quando comparamos os valores obtidos à resolução Colama, percebe-se que nenhum deles superou o limite de 0,1 mg por litro, ou seja, não há risco de contaminação por vanádio. Atingindo os objetivos da pesquisa, foi observado exatidão e precisão satisfatórias, limite de detecção e quantificação baixos e estes dados indicam uma boa sensibilidade do método. Mesmo assim, novas pesquisas devem ser feitas para o monitoramento frequente desses dados e a atualização de métodos, proporcionando assim maior acessibilidade. Obrigado a todos! Agradeço a oportunidade a Ivanice Ferreira dos Santos, a FABESP, ao EFES, ao PPPG e a estrutura do Slides, ao Slides Go. Qualquer dúvida, basta contatar meu e-mail. Até a próxima! Olá, eu sou Ana Carolina, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana e o título da minha pesquisa é Metastraços em Tecidos de Espécies de Peixe da Água do Pratigil, Bahia, Brasil. Bom, os ecossistemas aquáticos costeiros são suscetíveis a diversas fontes de contaminação. Nós sabemos que a zona costeira está historicamente ligada ao desenvolvimento industrial, ao crescimento populacional, que repercutiu ao longo dos anos na degradação dos ecossistemas presentes nessas regiões. Os metastraços são a classe de contaminantes que ganham destaque, porque eles não são biodegradáveis, eles são tóxicos da biota. Eles possuem meia-vida longa, então eles persistem ao longo do tempo, participando de processos de bioacumulação e biomagnificação na cadeia tóxica. Os peixes são bem utilizados como modelo biológico, porque eles são bons bioindicadores, eles reagem às baixas concentrações de contaminantes, demonstrando alterações, seja em nível estrutural, fisiológico ou comportamental. Eles ocupam diferentes níveis tróficos, demonstrando a importância ecológica. Eles são importantes recursos pesqueiros, sobretudo para comunidades tradicionais. Então, considerando os efeitos negativos dos metastraços, a importância socioambiental e econômica dos ecossistemas e dos recursos pesqueiros, objetivou-se inicialmente a investigação dos níveis de metastraços em perdas comercialmente importantes dos municípios da Água da Pratigia. Nós, com a interrupção da pesquisa, seguimos com o conhecimento das técnicas envolvidas nesse tipo de análise. Bom, a área de estudo foi estudada do GCNAM, Água do Pratigia, localizada no Baixo do Sul da Bahia, escolhemos a cidade de Itudem. E a partir de uma mostragem aleatória, nós partimos para a identificação taxonômica desses peixes, seguindo para a biometria e dissecação de tecidos importantes nesse tipo de estudo, como músculos, brancos e fígado. Nós adicionamos uma etapa adicional na pesquisa, que foi a liofilização. A digestão e a leitura dos elementos traços não aconteceu e o conhecimento das técnicas. Bom, esses foram os peixes coletados. a partir dos nomes populares e de características morfológicas, nós chegamos ao nome científico, que é o nome do gênero. Aqui a variação dos dados biométricos, nesse caso o comprimento corporal e o peso. E o registro desses dados é interessante, porque ter esses dados permite a experimentação de correlações com outras variáveis, como teor de metais traços. Isso porque os contaminantes eles têm caráter subletal. Então, ao longo do tempo de vida do animal, vão gerando alterações de diferentes níveis, como, por exemplo, a diminuição do tamanho corporal. E comentando sobre as técnicas. A leofilização, ela é uma técnica de secagem e de preservação do material biológico. Então, ela é amplamente utilizada para uma grande variedade de substâncias, como proteínas, antibióticos, como também para seres vivos ou tecidos, como é o caso. E a grande vantagem é a capacidade dessa técnica de preservar as características próprias do material. E ela torna os processos seguintes mais eficientes. A digestão ácida, por exemplo, ela é assistida por microondas e vai ser uma técnica de decomposição que elimina a matriz orgânica de cada amostra, tornando ela apta a passar pela técnica de espectrometria de emissão ótica, como plasma copado imutivamente, com a técnica multielementar rápida e sensível que permite a identificação dos metais presentes na amostra líquida. Bom, como considerações finais, percebe-se a relevância de estudos que visem a identificação de poluentes, de contaminantes com os metais traços. Os peixes são bons indicadores e são animais que possuem várias nuances de importância, tanto ecológica, como social, como ambiental, como econômica. E é imprescindível o conhecimento das técnicas para segurar a obtenção de resultados satisfatórios e que vão condizer com o ambiente estudado. Os meus agradecimentos e as referências citadas nesta apresentação. Olá, eu me chamo Carolina da Silva Santos, sou graduanda do curso de Licenciatura em Matemática da UFES e o título do meu trabalho é Elaboração de Tarefas para Ensino Interdisciplinar de Matemática de forma integrada a diferentes recursos tecnológicos. Nesse trabalho, tive como orientadora a professora Eliane Santana de Souza Oliveira. O ensino interdisciplinar da matemática atrelado aos recursos tecnológicos é de grande importância para a formação dos alunos, visto que contribuem para a aprendizagem com maior significado. A interdisciplinaridade permite a percepção da relação da matemática com outras disciplinas dentro de diversos contextos, pois, segundo Terradas, embora sejam estudadas separadas, foram construídas em conjunto. A tecnologia, segundo Perius, possibilita a construção do conhecimento, o pensamento matemático, experiências e o desenvolvimento da fala e da escrita da linguagem matemática. Assim, a interdisciplinaridade e a tecnologia devem caminhar juntas, pois, segundo Scherer, elas se completam, se misturam e constituem um ambiente de aprendizagem. A elaboração de tarefas interdisciplinares e tecnológicas deve ser organizada para que se construa o conhecimento do aluno. Nesse sentido, a teoria antropológica do didático, TAD, de Chevalar, tem como objetivo descrever a ação humana em busca de analisar como realizar e qual a melhor forma de realizar uma tarefa. Segundo Santos e Menezes, conforme a TAD, dada uma ação a ser realizada ou tarefa, reconheceremos o modo de fazer ou realizar, denominado técnica. Essa técnica é justificada e explicada pela tecnologia por meio de propriedades. Essa tecnologia é justificada pela teoria. Uma organização praxeológica ou praxeologia é formada pelo quarteto praxeológico, tarefa, técnica, tecnologia e teoria. Assim, é sustentada por dois blocos, o bloco prático-técnico ou saber fazer e o bloco tecnológico-teórico ou saber. Há duas organizações praxeológicas, a organização matemática que surge na análise feita pelos professores dos documentos oficiais existentes, como o livro didático, manuais escolares e outros, e a organização didática que surge na intenção de colocar a organização matemática em prática. É ela que irá conduzir e reconstruir a organização matemática. Atrelado à TAD, a abordagem instrumental de Rabardel estuda a ação de um sujeito sobre a mediação de um instrumento. Um artefato é um objeto sem ser explorado, sem ter significado. Ou seja, ele já sofreu ação humana, mas não é utilizado para a construção do conhecimento. A partir do momento que o artefato é utilizado por meio de esquemas de utilização na produção e construção de conhecimento, ele passa de artefato para instrumento. Esse processo é denominado de gênese instrumental. Com base nesse embasamento teórico, elaboramos tarefas matemáticas a partir de percursos de estudo e pesquisa, da PEP, ao qual é designado por uma questão geratriz consistente que, e a partir delas são geradas questões secundárias que possibilitarão a reconstrução de novas organizações praxeológicas para orientar o estudo. O objetivo deste trabalho é apresentar tarefas matemáticas interdisciplinares com a utilização de ambientes tecnológicos de forma integrada e analisar de que forma contribuem para o ensino da matemática. Esse trabalho é de cunho qualitativo e foi dividido em quatro fases. Na primeira fase, desenvolvemos pesquisas e estudos para a fundamentação teórica. Na segunda fase, fizemos o levantamento de softwares, ferramentas tecnológicas e outros meios tecnológicos que pudessem ser utilizados na UFs e em instituições escolares que participariam do projeto. Na terceira fase, fizemos pesquisas para verificar quais os conteúdos os professores relatam ter mais dificuldade no ensino da matemática. E na quarta fase, desenvolvemos tarefas matemáticas de forma interdisciplinar, integrando recursos tecnológicos e participamos de um curso de formação continuada. Visando diminuir as brechas que podem fragilizar o aprendizado, construímos tarefas interdisciplinares abordando conteúdos distintos como da química e da física para trabalhar conceitos matemáticos, onde definimos as técnicas, tecnologias e teorias e integramos recursos tecnológicos como o GeoGebra. No PEP construído no curso de formação continuada, abordamos conteúdos da matemática, da história e da biologia, onde determinamos as técnicas, as tecnologias e as teorias e integramos o software Ardora, que passou de artefato para instrumento à medida que o manuseamos e o utilizamos para a construção das tarefas. Assim, concluímos que as tarefas interdisciplinares, integrando recursos tecnológicos por meio do PEP, podem possibilitar o diálogo entre os professores, pois para a construção interdisciplinar é necessário pesquisas e a peça a opção para que essas tarefas sejam instrumentos para a aprendizagem com significado, permitindo que os alunos construam o conhecimento de forma mais firme e a aprendizagem seja construída em conjunto. Além disso, a instrumentação permite a integração de recursos tecnológicos, não sendo apenas um meio de explorar as tarefas, mas sendo um aliado na construção do saber. E a organização matemática ou de outras disciplinas contribuem para a formação e aprendizagem do aluno, visto que os professores podem verificar e intervir onde há dificuldades tanto na aprendizagem quanto no ensino. E essas são as referências bibliográficas que eu utilizei para embasar o meu trabalho. Muito obrigada. Olá, sejam bem-vindos ao 24º Seminário de Iniciação Científica. Eu me chamo Débora Lafayette, faço em Direito Civil, sou bolsista de arquivo e franqueza e irei apresentar os resultados da minha pesquisa intitulada Meu Físico de Feito Santana e o Direito à Cidade, em foco no Distrito da Martinha. A orientadora dessa pesquisa é a professora Gersonete Bastos de Souza. Então, nosso trabalho investigativo tem como foco o debate aspectos que se relacionam na construção sobre a cidade, a partir da realidade do Distrito da Martinha dos Preto, situado no município de Feito Santana. Nesse sentido, nosso objetivo é buscar estabelecer conexões sobre a formação do Distrito, desde o sódio colonial, com as problemáticas contemporâneas do direito à cidade, a fim de produzir um diagnóstico sobre a efetividade do direito à cidade para a comunidade. Em relação à metodologia, para a realização desse trabalho, eu torci a utilizar o materialismo histórico-dialético enquanto método investigativo e nos guiamos a partir de duas principais pesquisas. Sua principal parte crítica é o estudo bibliográfico e realizamos uma análise mais retira de dois documentos, o relatório de pesquisa e espacialização das informações fisiográficas do Distrito da Martinha dos Preto, realizado por Giliélio de 2016, e da dissertação Terra-Território Colombo, à luz do povoado da Martinha dos Preto, por exemplo, em 2010. Foi previsto alguma sete de campo, mas a pandemia do Covid nos impossibilitou. Quanto aos resultados, em relação ao diagnóstico do Distrito, conseguimos elaborar um condenal em geral, tomando como referência materiais no dia de 2016. Nosso objetivo era atrasar um diagnóstico mais preciso e atual no cenário pandêmico nos impossibilitou. O Distrito, também considerado como uma das comunidades negras, rurais e quilombolas, segundo o Noário Estatístico de Fede Santana, possui em 2010 uma população de 8.855, sendo que desse total, 573 viviam na área urbana do Distrito e 8.282 viviam na área rural. Os aspectos ambientais tiveram significativa influência sobre a forma como as pessoas ocupavam os espaços, e se relacionam com o processo de exclusão histórica, evidenciada pela população negra, as quais foram empurradas para regiões mais áridas e, consequentemente, pouco valorizadas. Não atua que a maioria das comunidades negras de las quilombolas se localizam muito próximas umas das outras, como vivenciam esse mapa ao lado. Sabemos também que o meio físico é um referencial importante para financiar a população dos espaços, pois eles vão ditar a forma como eles possam acelerar. Mas os avanços no que se refere à forma organizada e planejada das ocupações sofrem, sobretudo, dependências sociais. Por exemplo, a licença de um material consolidado por o espaço no Distrito torna-se espaço suscetível à circulação dos horizontes superiores, para se entrar na provação de churras. Além disso, pode proporcionar problemas para a instalação de água e esboca. Mas é o fato de o Estado dar pouca assistência em relação à infraestrutura dessas regiões que torna o meu físico um imitador. Se houvesse investimento, poderiam superar essas limitações e garantir a qualidade de população. Em relação ao uso e ocupação do solo, cabe um destaque nas imagens que iludem a existência de duas escolas, construídas por votos em 2010, um posto de saúde, assim como uma praça. Dessa maneira, conseguimos diagnosticar que os elementos da vida urbana são presentes no Distrito. Outro aspecto que reforça como os eventos urbanos estão sempre tendo no Distrito refere-se à característica da habitação. Uma dimensão que, por mim, chegava no desenvolvimento é a estrutura das casas. Isso para a maioria, como mostra o gráfico, as casas são feitas de tijolos e possuem energia elétrica. Sobre a mobilidade, o principal tipo de transporte é o público, ou seja, esse é o principal meio de deslapamento da população do Distrito em direção à cidade e do município. Em 2010, o uso retrata que ampliou-se a falta de ônibus e as linhas, mas não houve ampliação da qualidade do transporte público, nem de melhorias das linhas de acesso. Uma reportagem recente, ano de 2019, realizada por meio do jornal Acordo da Cidade, aponta algumas pistas sobre a permanência dessa situação de precariedade, pois retrata a insatisfação da comunidade em relação à condição de mobilidade que lhes é destinada. E essa imagem no gráfico mostra muito isso. E considerando que a participação política também é importante, relacionada à lutecidade, é importante destacar os processos, como a criação da Associação Comunitária da Martinha. E aí mostra essa foto lá da reunião dessa associação. Quanto à conclusão, nesse sentido, conseguimos verificar que a história da formação do Distrito da Martinha dos Peitos foi a expressão de resistência de homens e mulheres negras que custavam alternativas de sobrevivência fora da lógica de exploração, escravidão e atração. Há avanços e limites. Em relação aos avanços, eles interessaram na construção de escolas no Distrito, na aplicação da frota de ônibus, na construção de unidades de saúde e outros elementos urbanos, no prazo. Na forma como as casas são construídas, o tipo de casas, e a participação política 12 das trabalhadoras do campo. Vejam, essas conquistas, apesar de terem se iniciado no ano 2010, são partes recentes, considerando o tempo de existência da região e do Distrito. Em relação aos limites, além da morosidade desses avanços, podemos observar a má qualidade do sistema de transporte na infraestrutura, o suporte limitado em relação ao sistema de ensino, nas políticas públicas que são suficientes entre os fatores que foram melhor explorados ao longo da pesquisa. Essas são nossas referências. Agradecemos a sua atenção. Olá, me chamo Eduardo Santos Silva, sou graduando no curso de bacharelado de Ciência Biológica pela Universidade Estadual de Feira de Santana, fui bolsista para o BIC pelo período de um ano, foi bolsa de vigência em 2019 e 2020, fui orientado pela professora doutora Joseliza Maria Chaves e pela coorientadora doutora Deórgia Thayene Mendes de Sousa. Tive como tema de trabalho a quantificação de carbono orgânico como indicador de degradação do solo nos municípios de Petrolina e Arrepina através da espectroscopia de reflectância. Os solos são de suma importância para os ciclos e manutenção da vida, tem como importante constituinte o carbono, e estou com duas vezes mais esse elemento do que a atmosfera. Para quantificá-lo, os métodos espectroscópicos vêm sendo indicados pelo baixo custo e mínimo dano ao meio ambiente. Esse estudo teve como objetivo analisar amostras de solos em áreas antropizadas e preservadas nos municípios de Petrolina e Arrepina. Através das respostas espectrais e análises físicas e químicas dessas amostras coletadas, podemos estabelecer correlações que possam levar ao entendimento sobre o carbono orgânico no solo e sua relação com a degradação do meio ambiente. As amostras foram coletadas em junho de 2011, em duas unidades experimentais da Embrapa, uma localizada em Petrolina e a outra em Arrepina. Petrolina apresentou argissolo vermelho-amarelo distrófico, de textura média. Já Arrepina, foram encontrados lotossolos amarelos distróficos pisamíticos, afra, e foram coletadas 12 amostras, de 0 a 5 centímetros de profundidade. Seis delas foram coletadas em Petrolina e seis delas em Arrepina, sendo essas, três amostras em áreas antropizadas e três amostras em áreas preservadas. As análises foram realizadas no FiltSpec 4, análise de carbono orgânico no solo. As amostras foram efetuadas no laboratório de receptáculo semiárido, como descrito no Manual de Métodos de Análise de Solo, no Centro Nacional de Pesquisa de Solos da Embrapa. Os dados de carbono orgânico no solo foram obtidos por oxidação da matéria orgânica via úmida com dicromato de potássio e meio sulfúrico. Os espectros gerados foram visualizados e trabalhados no software Envy 5.3. Analisando as propriedades físicas dos solos, a fração areia e silt possam elevar a taxa de quartos em sua composição. Esse mineral, quando lido por um espectro radiômetro, tem a capacidade de elevar a reflectância da resposta espectral das amostras, ou seja, quanto maior a quantidade de quartos, maior vai ser a reflectância do espectro. A argila é um importante constituinte do solo e também causa mudanças perceptivas nos gráficos. Os solos argilosos absorvem mais energia e refletem menos, ao contrário dos solos mais arenosos, que devido à presença de quartos, refletem energia eletromagnética. Devido ao processo de formação, pode-se estabelecer que uma relação dos diferentes tamanhos das partículas com os minerais encontra-se no solo, o qual permite entender que os minerais primários estão alocados na fração areia e os minerais secundários na fração argila, sendo o silt uma faixa intermediária nesse processo. Observando as propriedades químicas do solo, o valor médio de carbono encontrado nas amostras do município de Aralipina é de 1,67% nas áreas preservadas e 0,89% nas áreas antropizadas. Já em Petrolino, o registro é de 0,90% nas amostras de áreas preservadas e 0,84% nas áreas antropizadas. Percebe-se uma redução de 0,78% de carbono nas amostras do município de Aralipina e 0,06% nas amostras do município de Petrolino. Não é possível observar no espectro de comparação das amostras antropizadas, figura 2, não é viável equiparar os dois municípios, pois a composição mineralógica das amostras são distintas, mudando expressivamente a resposta espectral. Também é possível constatar a presença de feições de absorção característica de determinados minerais, como a goetita, que é um óxido de ferro e está presente em todas as amostras coletadas, ao qual a banda de absorção é descrita por madeira neto em 480 nm e também possui uma banda de absorção em 900 nm. Analisando a figura 3 de comparação das amostras preservadas e antropizadas de Aralipina, podemos observar que a seta verde demonstra uma zona de absorção de óxido de ferro nos espectros. Segundo a D.M.T., é possível observar que a matéria orgânica tem a capacidade de suprimir essa concavidade, ou seja, a remoção da matéria orgânica permite que a absorção causada pelos óxidos de ferro nessa faixa de espectro fiquem evidentes. Atrelando as variáveis químicas com o espectro, é possível observar que a amostra Arari Pré 3 tem maior reflectância, mesmo sendo de uma área preservada. Isso pode ser explicado devido à amostra possuir o menor índice de carbono dentre as amostras de Aralipina, aumentando a sua reflectância. Por outro lado, as amostras Arari Pré 1 e Arari Pré 2 possuem maior índice de carbono e menor índice de reflectância, demonstrando completa a supressão da absorção dos óxidos de ferro entre 850 e 950 nm. Também foi possível observar outras bandas de absorção em 1400, 1900 e 2200. Segundo o demateigênio, a dupla absorção em 1400 e 2200 é característica da calinita. Devido à presença de água e hidroxila, essas absorções são mais pronunciadas no espectro, e também a água em 1900. Como descrito anteriormente, as amostras de petrolina foram descritas como argissolos, o que naturalmente traz a característica de uma reflectância mais baixa, fazendo, se necessário, o uso da remoção contínua. Nas amostras de petrolina também foram encontradas absorções características da goetita e as alterações das absorções dos óxidos de ferro. Contudo, também foram registradas absorções significativas em 1400, 1900 e 2200. Essas absorções, como descritos por Hans e Lisboe, em 1970, estão relacionadas à hidroxila encontrada nas ligações octodrais e podem estar relacionadas à presença da calinita ou multimorilonita. As moléculas de água estão presentes entre as camadas unitárias da multimorilonita. E o que diferencia a multimorilonita da calinita é justamente a dupla absorção em 1400 e 2200, que não está presente nesse espectro. É possível concluir que as comparações e observações feitas nos espectros mostram a possibilidade de identificação do carbono orgânico no solo como indicador de degradação ambiental. A partir da interpretação de espectros, podemos entender as feições de cada elemento químico e sua interação com a matéria orgânica no solo. Oi, meu nome é Emila, sou estudante de Engenharia de Computação na UF e, sob a orientação da professora Kaur e do Departamento de Ciências Exatas, Realizei meu projeto de Iniciação Científico, levantamento de motivos de evasão e desistência do curso de Engenharia de Computação, dos componentes teóricos e módulos integradores, MIPBL, e identificação de possíveis soluções e ferramentas de apoio. No Brasil, mais de 50% dos estudantes de Engenharia desistem antes da formatura e, no caso de Engenharia de Computação da UF, dos 900 integrantes ingressantes até 2018.2, 34% deles desistiram antes de se formar. Devido a problemáticas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem, diversas são as iniciativas que visam a permanência estudantil, inclusive o uso de tecnologias digitais. O objetivo geral do trabalho foi identificar, a partir de uma pesquisa quadroquante, problemas e dificuldades que causam evasão e retenção no curso de Engenharia de Computação, nos módulos teóricos integradores, a fim de apontar possíveis soluções e investigar o uso de tecnologias digitais na prática docente, nesses componentes curriculares. O trabalho teve alguns objetivos específicos, como a realização de levantamento biográfico, a definição de instrumentos de coleta de dados, o levantamento de dados com professores, estudantes e outros atores, a identificação de problemas, dificuldades e causas de retenção e evasão, a análise dos dados coletados, a identificação de soluções e a sugestão de alguma, tecnologia de gestão educacional, a metodologia escolhida para o trabalho foi de levantamento, já que com ela é possível descrever tendências, atitudes ou opiniões de uma amostra populacional, quantitativa e numericamente. A disciplina com maior reprobação que identificamos no curso de Engenharia de Computação entre o semestre de 2017.1 e 2018.2 foi a disciplina de álgebra vetorial e geometria analítica, com 71,62%. A partir daí, seguimos cinco etapas metodológicas. Inicialmente foi feita a revisão biográfica, depois a definição, criação e submissão ao comitê de ética dos instrumentos de coleta, depois esses instrumentos foram aplicados para, então, analisarmos os resultados obtidos e, por fim, elaborarmos o documento de requisitos do sistema proposto. Para a coleta dos dados, foi dividido em dois grupos, estudantes e professores. Com estudantes, foram realizados questionários online, onde foram avaliados alguns aspectos, como capacidade de idade pedagógica do professor, infraestrutura da universidade, assuntos das mentas e uso de tecnologias como ferramentas de disciplinas. Já os professores foram realizados em entrevistas presenciais, onde foi conversado sobre metodologias utilizadas para ensino e avaliação, maiores dificuldades encontradas pelos alunos, uso prévio de tecnologias e sugestões de algumas tecnologias para serem utilizadas na disciplina. Algumas problemáticas foram apontadas pelos estudantes, como a capacidade do professor manter o aluno a ter a aula, a interação da disciplina com o currículo do curso e a afinidade dela com a ocupação profissional, a falta de base matemática e dificuldades em alguns assuntos específicos. Foram sugeridas algumas tecnologias, como a exibição animada de gráficos, plataforma com reunião de assuntos da disciplina e banco de questões com resoluções. Do ponto de vista dos professores, as maiores dificuldades encontradas na disciplina são a falta de base matemática dos estudantes e a dificuldade de jogos educativos, sistema que possibilitasse a visualização de gráficos de forma offline, aplicativo para assinar dúvidas básicas da matemática e videoaula dos assuntos. Assim, com a análise desses dados coletados, foi proposto um sistema web com uma sessão pública onde seriam dispostos os assuntos básicos da matemática, assim como o sistema contaria também com um fórum onde qualquer pessoa pudesse tirar dúvidas sobre questões ou assuntos da disciplina. Assim, com esse trabalho, foi possível identificar a disciplina com maior taxa de reprovação no curso entre o semestre de 2017.1 e 18.2, que foi a álgebra vetorial e geometria analítica, e com as maiores dificuldades encontradas, foi possível projetar um software para ser utilizado como ferramenta nesse sentido. Essas foram algumas referências que eu utilizei para a realização do slide. E, por fim, eu gostaria de agradecer a Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Uefes e a CNPq pela oportunidade de trabalhar como bolsista de iniciação científica. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Francisco Pereira, e o meu projeto de iniciação científica foi Avaliação de uma abordagem de ensino e aprendizagem de programas orientados a objetos. O orientador foi Roberto Almeida Bittencourt. Nos cursos de TI, nós presenciamos altos índices de evasão e reprovação dos estudantes, e um grande fator pode ser a desmotivação deles. Sendo assim, é importante a gente estudar os fatores não cognitivos que influenciam a aprendizagem do estudante. Sendo assim, o objetivo do nosso estudo é analisar a motivação dos estudantes do segundo semestre de engenharia de computação na Uefes, a partir da coleta de dados por questionários fundamentados no modelo ARCS. O modelo ARCS possui quatro categorias que estão diretamente ligadas com a motivação de uma pessoa, que são a atenção, relevância, confiança e satisfação. Para isso, nós estaremos utilizando dois questionários que estão diretamente ligados com essas quatro categorias. Um é o IMMS e o outro é o SIS. Sendo assim, a gente aplicou esse estudo no nosso curso de engenharia de computação, que possui um estudo integrado. No segundo semestre de engenharia de computação, o estudo integrado é dividido em módulos teóricos e módulos integrador. Os módulos teóricos possuem três disciplinas, que é a algoritmo de programação 2, estrutura de dados e projetos de sistemas. A FIT integra essas três disciplinas, nós possuímos um módulo integrador, que irá ter algumas práticas, que utiliza a metodologia PBL, que é o Problem Based Learning. Os participantes da nossa pesquisa foram a partir do segundo semestre de 2019. Tivemos 52 estudantes no Votal e, desses 52 estudantes, 43 estavam matriculados em todos os módulos. Para a coleta dos dados, nós utilizamos um questionário de homográfico e passamos três questionários IMMS. Esse questionário IMMS, ele é bastante utilizado para estudos autodirigidos. Sendo assim, ao final de cada problema, ao final de cada unidade, nós passamos um questionário para o módulo integrador. E passamos também três questionários CIS. Esse questionário CIS, ele é bastante utilizado para as aulas de aulas tradicionais, para o ensino tradicional. Sendo assim, nós utilizamos três questionários, um para cada disciplina no final do semestre. Então, um questionário foi para o Word Programação 2, outro para a estrutura de dados e outro para o projeto de sistemas. Sendo assim, com os resultados, nós podemos ver aqui na figura 1 os boxplots das médias das categorias AX nos problemas do MI. Podemos perceber que somente a relevância possui os maiores índices. Porém, todas as categorias possuem uma mediana acima de 3, o que é um excelente resultado. Aqui na nossa figura 2, nós possamos um desboxplot das categorias AX nos módulos teóricos. Aqui nós possamos ver que na atenção, temos que somente o projeto de sistemas obteve a mediana acima de 3. Porém, já na relevância, confiança e satisfação, estrutura de dados obteve a mediana acima de 3, ao contrário das outras disciplinas. Além disso, nós podemos fazer as correlações entre a motivação do estudante e a aprendizagem a partir das notas que nós podemos obter dos estudantes. Então, nós vemos aqui que no problema 1, nós temos uma forte correlação entre a nota do estudante e a confiança dele. Já no problema 2, nós temos uma forte correlação entre a sua nota e a relevância. Já no problema 3, nós temos uma forte correlação entre a sua nota e a satisfação. Já na tabela 2, nós temos correlações entre a motivação e a aprendizagem nos módulos teóricos. Em algoritmo de programação 2, nós temos uma correlação mediana entre a nota do estudante nessa matéria e a atenção. Já em estrutura de dados, nós temos uma média correlação entre a satisfação e sua nota. Já em pró-estim, nós temos uma forte correlação entre a atenção e a confiança e a nota do estudante. O que é que a gente pode discutir a partir dos resultados encontrados? Todos os problemas do MI foram bem recebidos pelos estudantes. Como a gente pode ver, todas as medianas foram acima de 3. Podemos destacar que a relevância possui os maiores valores entre as categorias, em oposição à confiança possui os menores valores. Já em estrutura de dados, obteve os melhores resultados nos escolhos das categorias ARC, como a gente pode ver anteriormente. E a falta do professor por um tempo na matéria de projetos de sistemas pode ser uma justificativa para os baixos índices. E após a gente observar as correlações entre as notas dos estudantes e os Esquares ARCs, a gente verificou que existe sim uma relação entre a motivação e a aprendizagem do estudante. E o que a gente pode concluir? Essa foi a avaliação da motivação dos estudantes no curso de Engenharia de Computação em um estudo integrado de CS2, utilizando a metodologia PPL. Percebemos também que a transição entre paradigma procedural e orientado a objetos podem se influenciar no processo de aprendizagem do estudante. E no futuro, nós esperamos lidar com uma análise mais qualitativa dos aspectos motivacionais. Essas foram as nossas referências. E nós gostaríamos de agradecer o PPPG e o PIBIC-CNPQ pela Bolsa de Iniciação Científica, além da UERTS. Muito obrigado. Olá a todos. Me chamo Igor Batista Ferreira. Sou voluntário PIVIC no Laboratório de Espectro-Radiometria do Programa de Pós-Graduação na Adelagem, onde desenvolvi uma pesquisa intitulada de identificação das propriedades mineralógicas e granulométricas em perfis solos disseminados do baiano por espectroscopia de reflectância, onde tive a orientação das professoras Thayne Cantilho Pérez e Deolja Thayne Mendes de Souza. Bem, o solo enquanto um corpo estruturado, ativo, dinâmico, ele possam características que o faz ser diferentes nos variados espaços em que ele se encontra. E essa dinâmica, ela foi fundamental para uma divisão e uma classificação mais coerente e precisa de cada classe do solo. E nessa pesquisa eu vou destacar para as classes dos planossolos e dos louvissolos. Devido a uma alta demanda acerca de informações pedológicas para maiores intervenções, seja no meio ambiente como principalmente na exploração agrícola, necessitas cada vez mais de rapidez nos seus resultados e baixos custos. Ainda que os métodos tradicionais sejam importantes e fundamentais, para esses estudos, surge também como alternativa a espectroradiometria, que é uma técnica rápida, precisa e de baixo custo e que contribui na obtenção dessas informações pedológicas. Qual o objetivo da minha pesquisa? A minha pesquisa, ela teve como objetivo principal analisar o comportamento espectral de solo, espectral das amostras de perfis de plano solo e louvissolo, buscando identificar assinaturas que condizem com as propriedades pedológicas, granulometria e mineralogia, e que ambas elas se relacionam intrinsecamente no perfil pedológico. A escolha dessas classes foi principalmente por sua característica de mudança textural abrupta entre os seus horizontes e que consequentemente torna-se mais viável e acessível realizar as relações entre essas propriedades, granulométrica e mineralógica, que podem ser extraídas tanto em campo quanto em laboratório. A metodologia. Foram coletadas oito amostras, sendo cinco delas de um plano solo, que foi fornecida pela UFRB, que foi coletada no município de Aracia, e três delas de um louvissolo, que já estavam disponíveis no banco de amostras do LabSpectro e que foram coletadas em Juazeiro. Ambos os municípios pertencem ao semiárido do Baiano. Foram divididas duas etapas, a primeira foi essa de origem das amostras dos perfis e a caracterização da área de estudo, e depois a identificação das propriedades granulométricas e mineralógicas através da espectroradiometria. Foi feita a seleção das amostras, o tratamento delas em laboratório, de secagem, peneiramento e análise com espectroradiômetro, FiltSpec e HiRes, e a análise granulométrica também em laboratório, através dos parâmetros da Embrapa de 1997, de inspeção total, em que foi feita a divisão das proporções de areia, e a silte argila de cada amostra. Foi feita também, por último, o processo das curvas, processamento das curvas e análises e interpretações dos resultados, onde utilizou-se o software ViewSpectro 6.0, que teve como objetivo a redução dos ruídos, e o M5.3, que contribuiu na identificação dos minerais. Os resultados, a granulometria. A tabela 1 e a tabela 2, elas são de cada perfil, na tabela 1, do planossolo apiclotrófico típico, assim classificado, e o perfil 2, do lubissolo crônico-órtico-vertexólico-hipocarbonático. E nota-se a mudança textural abrupta desses perfis, principalmente na quantidade de argila. A exemplo tem-se da tabela 2, que tem uma mudança na concentração de argila do horizonte A para o horizonte B, saindo de 121,6 gramas por quilo, para 250,6 gramas por quilo. A mineralogia, análise espectral, coloquei duas assinaturas no contínuo removido, porque ele dá essa noção melhor das absorções, e permite também a identificação, facilita a identificação dos minerais. Nota-se-padrão de absorções nas feições espectrais de 1400, 1900 e 2205, que são as faixas espectrais diagnósticas da Monte Modulonita, um argilo mineral do tipo 2 para 1. Além dessas feições diagnósticas, nos dois perfis, encontra-se também no perfil 2, a calcita, que tem suas feições centradas em 2340 e 2345, diagnóstica da calcita, que pertence ao grupo dos carbonatos, e consequentemente contribuiu para a classificação desse solo em um lubissolo hipocarbonático. Em relação entre essas assinaturas espectrais, a composição mineralógica e granulométrica, notou-se que nos horizontes em que houve maior reflectância foram aqueles que tinham a concentração de partículas de areia maior, e as menores reflectâncias nos horizontes com presença de matéria orgânica ou partículas de tamanho argila. Como as amostras tinham como diagnóstico o horizonte B e uma alta concentração de partículas de tamanho argila, as feições espectrais são bem características, e aí elas tendem a ter menor reflectância. Como conclusão, foi possível identificar que houve um padrão de absorção dos horizontes diagnósticos, comprovando a existência da multimorilonita, o argilo mineral do tipo 2x1, e além disso foi possível notar que a associação entre mineralogia e granulometrela contribuiu na diferenciação entre os horizontes e os perfis, garantindo uma diversidade pedológica numa mesma região, junto e associado também à dinâmica de outros fatores, como relevo e material de oríde. Eu gostaria de agradecer ao LabSpectro, toda a equipe do LabSpectro, as minhas orientadoras, da Emida hoje, por todo o apoio durante o desenvolvimento da pesquisa, e ao EF da PPPG, por ter dado a oportunidade de desenvolver a minha pesquisa enquanto voluntária. Minhas referências, muito obrigado. Olá, meu nome é Jaévelin, o título do meu plano de trabalho é um sistema fase genético para o gerenciamento de energia de uma rede de sensores sem fio, e o orientador desse trabalho foi o professor Matheus Piz. Uma rede de sensores sem fio nada mais é que uma rede de computadores, onde seus principais componentes são os sensores e os pontos de acesso. Os sensores coletam as informações do meio e transmitem essas informações através dos pontos de acesso para a rede. Essas redes atualmente são bastante utilizadas, principalmente para sistemas de monitoramento, no entanto, elas têm um grande problema, que é o alto consumo energético. E um dos fatores que mais agravam esse consumo são os pontos de acesso. Isso porque eles consomem a mesma quantidade de energia, tanto se estiverem transmitindo muita informação, quanto se estiverem transmitindo pouca informação. Então, para resolver esse problema, já existem algumas abordagens baseadas em inteligência artificial. Algumas delas utilizam sistemas fuzzy, onde esses sistemas vão analisar se existe algum ponto de acesso ou se houve na rede. Se tiver, vai desligar e os sensores vão se reconectar com os pontos de acesso remanescentes. Dessa forma, aquele ponto que foi desligado vai ter a sua energia economizada. Então, a ideia seria utilizar algoritmos genéticos para encontrar melhor configuração para um sistema fuzzy. Assim, o objetivo geral desenvolveu um sistema fuzzy para o controle de uma rede de sensores sem fio, visando, claro, a maior eficiência dessa rede e o menor consumo energético. Os objetivos específicos seriam a modelagem e implementação de um ambiente virtual para a simulação da rede, a modelagem de um sistema fuzzy para controlar essa rede e a modelagem de um algoritmo genético para encontrar a melhor configuração desse sistema fuzzy. Bom, a rede foi simulada utilizando o Minet. Foram simuladas essas duas redes aqui. A primeira tem três pontos de acesso e sete sensores. A segunda com nove pontos de acesso e onze sensores. A simulação conta com dez testes para cada um dos cenários. Cada teste tem duração de 240 segundos, onde os sensores enviam pacotes de 1.500 bytes. Os testes possuem diferentes padrões de transmissão. Então, do teste 1 ao teste 10, o tráfego de pacotes vai aumentando gradativamente. O sistema fuzzy foi implementado em MATLAB, onde, durante a simulação, ele recebe relatórios dos pontos de acesso. Esses relatórios contêm informações que indicam a situação atual do ponto de acesso. Então, o sistema fuzzy vai analisar e indicar se ele deve ou não se desligar. A modelagem do sistema fuzzy é que os conjuntos tiveram a modelagem uniforme. Então, os conjuntos são distribuídos uniformemente dentro do domínio da variável. As regras foram compostas baseadas na observação do comportamento da rede durante a simulação. O algoritmo genético foi implementado em Java. Os operadores de seleção foi o torneio, com taxa de 30%. O cruzamento foi o BLX-alpha, com taxa de 70%. E a mutação simples, com taxa de 20%. A função de fitness foi o consumo energético, já que essa é a medida que nós queremos otimizar. Bom, a modelagem resultante foi essa daqui. Lembrando que, originalmente, os conjuntos eram distribuídos uniformemente. E agora, com a distribuição do algoritmo genético, a gente tem essa configuração aqui. Aqui é para a primeira variável, para a segunda variável, terceira variável, a quarta variável de entrada e a quinta variável, que é a variável de saída. Bom, em relação ao consumo energético, nós temos os resultados aqui nesses gráficos. O primeiro para o cenário 1, o segundo para o cenário 2. Aqui, nessa, a gente tem a linha azul, mostrando a potência consumida com a distribuição uniforme do sistema fuzzy e a linha vermelha para a distribuição gerada pelo algoritmo genético. Aqui, nesse primeiro caso, eles começam iguais e aqui, mais para frente, eles oscilam um pouco. A distribuição do algoritmo genético, ele tem um desempenho um pouco pior aqui e aqui na frente, ele tem um desempenho melhor. Para o segundo caso, eles também começam iguais e aqui, a partir do teste 8, 9 e 10, a distribuição com o algoritmo genético tem um desempenho um pouco melhor. Bom, com isso, a gente conclui que teve sim uma redução do consumo de energia, no entanto, essa redução foi pequena, foi de apenas 0,2 watts, comparando com a modelagem uniforme. Mas acredita-se que com a variação dos parâmetros do algoritmo genético e realizando mais testes, acredita-se que você ainda consegue uma configuração melhor. Bom, por fim, eu queria agradecer ao EFES e à PPPG por proporcionarem esse movimento, esse momento de aprendizagem e de experiência e ao meu orientador pelo suporte e dedicação durante todo o ano de trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.